Acontece neste sábado dia 16, a partir das 9 horas da noite, o Missy Mister Paraguaçu. O desfile acontecerá no Rancho Show Bar em Paraguaçu Paulista e contará com um total de 30 adolescentes desfilando, sendo 15 meninas concorrendo à coroa de Miss e 15 meninos concorrendo à faixa de Mister. Logo após, será realizado um show com o cantor Jack Tequila e com o DJ Wesley JP, que animarão a festa com diversos ritmos da música. Os convites estão à venda com os participantes num valor de 20 reais. Legenda Adriana Zanotto